Não conheço tudo, muito menos sei o que virá Não me preocupo, tenho um Deus em quem posso confiar E se no caminho algo inesperado acontecer Eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender Não importa a dor, eu já decidi e vou superar Uma coisa eu sei, Deus é comigo Nele eu posso crer que tudo é possível Vou continuar, algo bom está surgindo Haja o que houver, Deus é comigo Nele eu posso crer que tudo é possível Vou continuar, algo bom está surgindo E se no caminho algo inesperado acontecer Eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender Não importa a dor, eu já decidi e vou superar Uma coisa eu sei, Deus é comigo Nele eu posso crer que tudo é possível Vou continuar, algo bom está surgindo Haja o que houver, Deus é comigo Nele eu posso crer que tudo é possível Vou continuar, algo bom está surgindo Eu sei que a dor irá passar Que o resultado que virá Será bom pra mim Deus é bom pra mim E quando o dia clarear A minha alma cantará Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Ele está em mim Uma coisa eu sei Nele eu posso crer que tudo é possível Eu vou continuar, eu vou continuar Algo bom está surgindo Algo bom está surgindo Haja o que houver, Deus é comigo Deus é comigo Nele eu posso crer que tudo é possível Eu vou continuar, eu vou continuar Algo bom está surgindo Algo bom está surgindo Deus é comigo Eu a mesma coisa que eu estou Eu vou continuar, eu vou continuar Eu vou continuar, eu vou continuar Hoje vou continuar, eu vouỏ